Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e esse é o segundo vídeo do jogo Green Soul Dark Fantasy Survival. Aqui me disse que a caravana foi atacada, ainda temos muito o que aprender aqui no jogo, ainda não sei o que pode significar isso, mas imagino que não seja uma coisa boa. Tá, então vamos entrar aqui para ver o que a gente pode, caravana atacada, não se esqueça de beber regularmente ou você morrerá de sede. Vamos atingir o nível 3 ali, quer dizer o nível 4, já estávamos no nível 3 e vem vindo o zumbi. Tá, aqui tem coisas que a gente pode... Deixa eu ver... Tá, vamos lá, vamos... Opa meu, sai daí louco! Ué! Caramba velho! A arma está quebrada, tem mais essa ainda cara, tá difícil hein, tá difícil levar tudo, levar a pele dele. Vamos ver aqui. Opa! Estou vendo algo, não. Beleza. Então tá, a arma está quebrada, precisamos de uma nova coisa aqui para a gente... Deixa eu ver aqui o baú, acho que dá para... Nossa cara, dá para aumentar o baú aqui, deixa eu aumentar. Inventário cheio. Eu estava com uma tocha, deixa eu ver o que tem aqui, tocha. Se bloqueia no nível 7, tá. Aqui eu tenho uma tocha, tenho uma gaiola de corvos, os corvos podem trazer-lhe cartas dos aliados e localizar um comerciante errante de cima. Tá, então deixa eu aprender aqui. Estou pegando a mãe galera. Aprender significa que você vai ter acesso aqui ao... Ao item, tá. Aqui se criar ele a gente vai ter... Já vai ter ele. Opa! Caramba velho! Puts! Agora complicou aqui. Deixa eu ver se consigo fugir dele. E pior que eu não tenho fruto para eu comer. Fudeu. Ele vai me matar. Deixa eu ver se eu vou ter que ficar fugindo agora aqui até arrumar alguma coisa para... Tá complicado, tá complicado, vamos ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui, achei mano. Não. Caramba velho. Fudeu. Diz que o inventário tá cheio, não consigo pegar as frutas aqui, cara. Jogar fora. Ok. Senão eu não consigo... Senão eu não consigo pegar as frutas. Mais um símbolo do capiroto aqui. Sabe que ele é lerdo pra caramba. Cadê agora? Cadê? Onde está? Cadê frutas que eu vou lhe usar? Cadê? O que tem aqui? Não, não é. Aqui. Tem várias coisas aqui, mano. Putz, cadê você que eu quero lhe usar? Bom, já deu uma aumentadinha aqui, já fica mais tranquilo. O problema é que... É, agora tem que fugir de novo. Esse que é o problema, cara. Merda. Agora tem que ficar fugindo desse cara daqui. O teu. Sabe que ele é lento pra caramba. Bagarai. Bagarai, bagarai, bagarai. Bagarai. Opa. Achei mais. Esse aqui é bom, hein. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui preenche vida. Esse aqui preenche vida. Esse aqui preenche vida. Tá. Vem aqui, ó. Vem aqui, corno. Vem aqui agora que eu quero dar uma lutinha com você. Vem aqui, vem. Vamos lutar. Vamos lutar. Se o inventário estiver cheio, deixa eu ver aqui. Inventário, tá. Jogar fora. Jogar fora. Ok. Beleza. Tá. Agora, deixa eu ver se eu consigo criar. Será que eu aumento? Será que eu aumento o inventário? Não, não aumentou. Ficou do mesmo jeito, pô. Eu ainda estou sem entender. Criar. Criar. Canteiro. Fundição. esse daqui seria bom o 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 e necessário machado de pedra tá então vou precisar do machado de pedra cadê o machado de pedra picareta para pedras criar e o inventário vai estar cheio então vamos jogar isso aqui que eu criei nem sei porque eu joguei porque eu criei isso aqui ok tá criar beleza tá ué machado caramba acho que eu tenho que trocar o inventário tá tal tal o picareta de pedras tá picareta de pedras onde é que marca aqui será que é essa aqui ele sai no machado de pedra ué mas que caramba tá tá foda tá foda machado de pedra tá criar acho que criei errado criei uma picareta e ele precisa de um machado tá tá essa folhinha aqui dá pra jogar fora beleza tá vamos lá vamos machado de pedra tá criar beleza tá machado de pedra por beleza coloquei tá agora foi vamos fazer um regaço aqui agora hein vamos fazer um regaço aqui agora hein tá aqui também acho que vai dar que não vem ah não nossa preciso comer meu preciso aumentar minha vida não tem nada que dê pra usar aqui mano beber deixa eu beber uma água tá bem limitado isso aqui mano eu tô beber beber mais ou menos levar não dá pra eu levar acho que o negócio é tentar subir de nível pra ver mas pra eu subir de nível eu tenho que aqui tá descobri uma outra coisa aqui tá descobri uma outra coisa aqui para entrar numa casa de alguém desconhecido inventário cheio também não dá mapa da província localização atual atual ali Sônia colinas de ferro para chegar ao local você precisará de um cavalo para fundar um castelo em novas terras você deve construir um barco permite construir um barco para fundar um novo castelo em terras restantes pó preto seus recursos de pó vocês votam tem que procurar esconderijo noturno tem coisa aqui para descobrir inventário cheio é preciso comer algo eu também acho que é mas não estou conseguindo é preciso comer algo não tem nada para comer como é que eu vou comer como é que eu vou comer aqui não vai dar experiência usar jogar fora é vou ter que jogar algumas coisas fora e só e 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora eu tô com uma calça, maluco. Vamos lá. Ah, um barril de mel. Vamos lá. 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 Por esse gameplay é só e vamos continuando a jornada.